O Banco Central Europeu reveu em alta as previsões de crescimento da zona euro, mas a inflação vai manter-se na zona de perigo. Apesar do risco de deflação, a instituição presidida por Mário Draghi manteve a política inalterada. A taxa de juros ficou nos 0,25% e não haverá injeção de liquidez no sistema financeiro, mas Mário Draghi não descarta ações no futuro. A informação recebida confirma que a recuperação moderada da economia da zona euro está a decorrer segundo as previsões anteriores e, acima de tudo, continuamos determinados em manter o alto grau de acomodação monetária e tomar novas medidas, se necessário. Segundo o BCE, este ano a economia da zona euro vai crescer 1,2%, uma décima mais do que o previsto em dezembro. E a aceleração vai manter-se. O PIB deverá crescer 1,8% em 2016. O BCE evoca este ano uma subida das exportações e do investimento, mas a retoma em curso pode ser afetada pelo desempenho dos mercados emergentes e a tensão geopolítica da crise na Ucrânia. Para a inflação, as previsões do BCE são menos otimistas. Para 2014, a previsão baixou uma décima para 1%. Já no próximo ano, mantém-se a taxa de 1,3%. Para 2016, a primeira estimativa é de 1,5%. A inflação vai assim manter-se a base da meta de 2% fixada pelo BCE. O índice de preços ao consumidor manteve-se em fevereiro nos 0,8%. O consumo esse está a melhorar graças a uma estabilização do desemprego.